E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Survival e antes de começar o vídeo Eu só queria pedir desculpas por esse vídeo estar saindo terça e não segunda Porque não deu tempo de gravar e eu tô gravando segunda pra postar amanhã E eu só tinha um Team Skywars gravado, então eu resolvi postar hoje pra gravar hoje e postar amanhã Porque se nem ia ficar sem vídeo, vai não Bom, então o que a gente vai fazer hoje, 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 o que nós vamos fazer, né? Vamos atrás Mas... do que eu vou atrás mesmo? Eu esqueci agora Vamos... Usei a fazendinha, né? Grande fazendinha Eu falei que a gente ia explorar o Nether no outro Ó, olha o maranha Só que... Eu preciso de couro, né? Pra fazer os livros Se nem vai demorar muito pra eu conseguir Então já é bom fazer e deixar as vacas reproduzindo Que depois eu só... Só mato elas e já era Cara, uma sangue de fio, velho Deixa eu pegar umas madeiras aqui Pra fazer tipo uma fazendinha Fazendinha é nada, né? Tipo um castelo, tá ligado? Que é o bagulho doido, velho Queria mais madeira da branca Acho da hora essas brancas Caraca, tá frio, velho Pior que tá sol lá fora Como que pode isso, velho? Eu queria mais uma dessas clarinhas, velho Mas não tem muitas delas por aqui E bosta Aí Enganchei ali, para, velho Só deixa eu... Sincronizar o áudio, né? Porque... Outro dia eu caguei tudo lá Foi tudo de sincronizar do áudio E ninguém percebeu, né? Isso foi incrível Se prestar atenção Dá pra ver que eu tava falando tudo erraço Ai, cara Que viagem, velho Eu parei e fiquei olhando Oxi É, vai ter que ser com essa madeira aí mesmo Porque com as outras tá tenso Só tem dessa por aqui Tem dessas pra lá, eu acho Pra esse lado Mas só lá, eu acho Ah, deixa eu ver Pra... Opa, uma aqui Carvalho, né? Isso daqui é... Não, é carvalho Isso daqui é de carvalho escuro, né? É isso mesmo O cara manja até dos pau aqui, velho Isso daqui é louco Ali só tem da... Mas da branca, né? Mas tem da que eu quero também Nossa, tô ficando sem comida, velho Tenho que plantar lá A plantação Quer dizer Recolher Plantar é meio estranho, né? Porque Eu nem Quer dizer Como é que eu vou plantar Se ele tá... Ah, vocês entenderam, né? Não, acho que ninguém entendeu, né? Porque eu sou meio mula às vezes Mas Tudo bem Opa Eu acho que eu estou falando baixo É isso mesmo ali, ó Deixa eu ver É, eu estava falando um pouquinho baixo Um pouquinho não Bastante Mas Não desarruma na edição, né? Dá nada Pelo menos eu vou tentar arrumar, né? Ah, deixa eu ver Pegar só mais essa árvore E Cozinhar Cozinhar Ai, cara Aí, partiu Plantar uma silêncio lá perto de casa, velho Tem nada lá Era pra pegar o balde, né? Quem é elegero, tá ligado Que ia pegar o balde Só que eu apertei 4 Tá no 5 Aí não foi Porque normalmente eu sempre deixo O balde no 4 Porque o meu dedo sempre tá no 4 Isso é uma coisa normal É padrão pra mim Vamos fazer Ah é Tem que mostrar umas coisinhas aqui embaixo também Vamos lá Eu achei mais diamante E foi mais fácil Achar diamante agora Bem mais fácil Já vi uns Uns bloquinhos pra frente Achei Cadê? Aí, pra cá Aí Só pra vocês virem Tava pertinho De onde eu achei o outro Que isso, velho Apareceu um enderman ali Anda, cadê? Cadê? Eita, apertei Nossa, velho Vai dar fome, mano Vou ficar 3 dias pra voltar lá pra cima Bom Achei diamante aqui Mais esses minérios Mas eu não vou pegar agora Porque eu tô Já que eu já tenho uma picareta Eu vou tentar pegar por fortuna com ela Aí depois eu volto pra Como é que fala? Quebrar os diamante Que pode dropar mais de Um de cada bloco Bem melhor do que ficar Quebrando um por um E eu achei mais Diamante Diamante pra cá também, ó Esse aqui fui eu Bem ali, ó Mas depois eu pego Quando eu tiver fortuna Pra Ter a chance de dropar mais Vim daqui, né? Sou meu Cego Então galera Eu vou voltar lá em cima Pra gente começar a fazer a fazendinha E aí eu já volto Bom galera Voltando aqui Eu ainda estou com fome Mas eu vou recolher tudo aqui, né? Pra comer As batata e a cenoura Eu já plantei aqui Cai Aí caiu Aí caiu Só esse pe... Eita Ah Estou com fome Deixa eu comer aqui, né? Só uma tá bom já Botar pra assar Olha, eu levei mó susto, velho Achei que já estavam me batendo aqui Assada ela regenera mais, eu acho Eu acho, né? Eu nunca fui de comer muita batata Olha o pigman ali, velho Tudo insano Será que eu posso matar ele? Será? Aff, só tá dando semente por enquanto Ah tá, achei que era aquele pigmanzinho pequeno Mas vamos dormir Comer E... Depois nós começa a fazer o... A fazendinha Aí vamos pegar algumas batatas Potatoes Nossa, regenera muito mais, velho Só tinha enchido meio... Meia coxinha ali, velho Encheu três agora Você é louco Ó, batata é uma boa, hein? Eu plantei toda... Quer dizer, eu cozinhei toda a batata mesmo Mas não é uma... Falta aqui, batata Não é pra cozinhar tudo, não, velho Que burrice que eu ia fazer, né? Pelo menos deu duas ainda Tem que replantar, né, velho Senão eu vou comer o quê? Replantar aqui na ponta Olha, olha aí Olha, olha o trigo aqui, velho Caramba, esse esboque é que me irrita às vezes Replantar as sementes e as cenouras As cenouras? Eu vou colocar tudo aqui, ó Aí Aí eu venho assim Com as sementinhas Vamo, vamo 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 Depois eu faço isso aqui Vamo logo, velho Se nem o vídeo inteiro vai ser replantando isso Seria da hora se tivesse um jeito de... Replantar sem precisar ficar assim, velho Muito chato ficar assim Aí Já vamos Vamo, vamo Olha Vai demorar um pouco, hein Se quiser dar uma adiantada aí no vídeo Aí, boa Depois eu planto isso aqui Fazer isso aqui pra ninguém entrar Guardar isso E vamos lá fazer uns pãos Peraí, dá pra replantar uma aqui Replantar aqui, ó A batata é bom, velho Enche pra caramba A fome Caraca, velho Já deve ter uns 8 minutos de vídeo Eu nem comecei a fazer a plantação Que vídeo bacon que vai ficar, hein Tá bom, então vamos Vai É, 30 pão, tá bom, velho Dá pra comer Deixa eu guardar algumas coisas Essa aqui fica Ah, deixa eu ver Essas coisas que eu vou usar Isso aqui também Ok Vamos lá começar a fazer A fazendinha, então, né Vai ser aqui, ó Não faço ideia como que vai ser, né Mas Tenho que remover um pouco dessa montanha, velho Ela tá pegando muito espaço Só tirar essa parte aqui Que eu faço isso em off Senão vai ficar chato, né Ficar quebrando pedra Vamos quebrar essa parte aqui Porque eu não aguento ficar vendo essas pedras Até aqui, mais ou menos Tá bom Depois eu tiro em off Bom, deixa eu ver Vai ser mais ou menos Um pouquinho longe da outra Pra não ficar Colado Deixa eu ver Aqui vai ser as portas Uma, duas A porta não conta Então é dois Três, quatro Cinco, seis, sete Oito, vai Ficou muito largo, velho Quer dizer De lado assim, eu esqueci o nome É comprimento Um, dois, três Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis, sete Vai ficar seis Então, né Deixa cinco Não tem necessidade de ser tão grande Se bem que tem sim, né É melhor fazer assim Ok Aí eu vou deixar Um, dois, três Quatro, cinco Até aqui Aí negro não deve estar entendendo nada Que eu tô fazendo É tipo assim, ó Cada quadradinho desse Vai ter O lugar de um animal Aqui vai ser a vaca Aqui vai ser o coelho Se eu tiver coelho um dia Aqui vai ser o burro Entendeu? Vai ser tipo assim Então vamos lá, né Aqui é Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três Quatro, cinco Seis Aqui Ah, já foi três Um, dois, três Quatro, cinco Seis Até aqui Aí eu vou fazer umas cerquinhas Igual aquelas dali Só que não escuras Ah, como é que faz cerca, velho Eu sempre esqueço Não, assim é o outro Tenho certeza que é o outro Desse jeito Vamos fazer Mais um pouco, né Tenho certeza que é assim que se faz Não, tava errado Eu estava errado, velho Não é assim, não É assim Boa Mas não era essa que eu era pra fazer Como eu sou burro, velho Eu me distraí muito agora, velho Fazer mais um teco Nossa, eu me distraí demais agora, velho Ahn Aí Era pra fazer dessa, velho Caramba Eu sou muito burro Às vezes, velho Aí eu vou colocar aqui Eu não sei se eu deixo madeira aqui Tudo, mas Por enquanto vai ser esse Aí o que mais eu vou colocar ali Deixa eu ver Colocar umas barras de ferro Que eu acho que fica da hora Eu sempre faço isso Quando eu faço Plantação É 45 Tô Tô cheio de ferro, né Nossa, deu um pack, velho Dois packs, praticamente Ah, tá tudo bem Tá ótimo, então Deixa eu ver Só pros animais não se encontrarem Aqui vai ser assim mesmo Vamos fazer tipo uma Uma barreira Só pra eles não ficarem pulando Deixa eu colocar em tudo Aí, boa Opa, coloquei um errado Mas tudo bem Depois eu tiro Caramba, tô colocando tudo errado E pronto, né Só quebrar isso aqui Isso aqui Opa, tô quebrando errado Aí Agora eu preciso Mano, sempre que eu olho Pra esse portal Eu acho que tem um Enderman aqui Esse portal do caramba Não sei nem porque Eu fiz ele ali, velho Devia ter feito mais longe Isso mesmo assim, né Vamos fazer aqui Aproveitar que eu tenho Essa madeira Pra fazer stick, velho Com esse stick Não vai mudar na cor Da madeira Deixa eu fazer aqui Cadê a craft Ah, mais ou menos Vai dar 10 só Meio pouco, né Mas tudo bem Deixa eu ir lá Colocar os 10 Eu preciso colocar Um mais pedra aqui, velho Tá, tá muito a madeira Ok Aí o teto O teto Eu vou fazer 3 blocos É, eu não faço ideia De como que eu vou fazer esse teto Tô pensando ainda Mas acho que eu vou fazer escadinha Escadinha fica mais da hora Mas bom, galera Hoje só deu pra fazer isso Porque Pelo que eu tô vendo ali Já tá 18 minutos Então deve estar uns 15, né Por causa daquele corte Que eu tava com fome Até subir Então até o próximo vídeo Que eu estarei aqui Se bem que eu vou gravar isso agora Pra postar Quarta Ou sexta Sei lá É Até o próximo vídeo Vai ser a continuação Da construção Então Vale a todos que assistiram E até a próxima Fui E até a próxima